O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou alta de 0,41% em novembro, 0,18 ponto percentual, abaixo do que foi registrado em outubro. A inflação acumulada no ano chega a 5,13% e, nos últimos 12 meses, a 5,90%. O índice está abaixo dos 6,47%, observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O resultado do IPCA foi divulgado nesta sexta-feira, dia 9, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro. Os grupos transportes e alimentação e bebidas foram os que impactaram de forma mais expressiva o índice do mês. Juntos, os dois contribuíram com cerca de 71% do IPCA de novembro. Segundo a pesquisa, a alta do grupo transportes foi provocada principalmente pelo aumento dos combustíveis. Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teve alta de 0,38% em novembro, 0,09 ponto percentual, abaixo do resultado observado em outubro. No ano, o indicador acumula alta de 5,21% e, nos últimos 12 meses, de 5,97%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.